E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hunt Showdown No último vídeo vocês me deram muita bronca, porque aparentemente... E aí mano? Suave? Bom dia Bom dia, querido Ó, sou ruimzão no jogo, vou confiar na sua cal, hein? Tão tão fudido que eu também sou Tão fudeu, moleque! Quase cair, tem dois pets Vamos lá, vamos lá pegar pra lá, ó Ué, tá, isso aí, boa Então mano, isso aí fudeu, porque eu peguei um cara ruim Vocês me deram muita bronca porque eu tinha que ser mais furtivo no jogo, tá ligado? E aí eu não sabia Quê? Quase extraímo, que loucura E eu não sabia, mano Então, ó o seguinte, agora eu sei Então vamos jogar na moralzinha, ó Eu e o maluco tamo aqui, ó, como? Já na facosa, já vou chegar nesse cara aqui Boa, mano, é isso, ó, não tem segredo não Explode a cabeça dele Vambora Deixa eu ver onde é que é o próximo Então vocês me disseram, mano, rapatinho, tem que ser furtivo Isso é muito barulhento Cuidado, não esbarra nas correntes Não ativa os corvos Não encosta nas galinhas Não faz os cachorros latir Aí, mano Aí é foda Vamos lá, vamos lá, vamos confiar no maluco, entendeu? A gente agora tá com o Du Eu não sei nem o nome do Du Mas não dá pra falar Porque eu fiquei também sabendo que o Voip vaza no bagulho Então eu vou só confiar no cara Vou pela frente Ó, full shield Todo mundo tomou totalmente shield aqui 100% ferro na boneca Beleza Primeira pista ok Tamo tranks Tamo tranks Sem barulho Aí, mané, já peguei a primeira Já peguei Vambora Eu vou só no miri, velho Vocês brigaram comigo Então agora eu vou só no miri Onde ele tá indo? Ele tá indo pra próxima, tá indo certinho Beleza, o maluco é bom O maluco é bom Ele sabe se movimentar Ele foi humilde Eu gostei que ele é bom E ele é humilde Vambora, meu parceiro Pior que o contrato é aquele bicho ali Que eu nunca matei Mas eu acho que em Du Deve ser um pouco mais fácil isso aí, né? Eu tô com dinamite também, eu acho Não tô? Tô, beleza Vambora E aí, meu Du Tô um pouco nervoso, confesso pra vocês Esse jogo aqui, ele me deixa muito tenso A ambientação dele é muito boa Tiro no SE, mais ou menos Caralho, eu não vi nada, irmão Próximo B-Shield tá perto até, tá tranquilo Vamo no Shield Dá pra evitar matar o grandão, hein? O grandão tá embaixo de uma... De uma lamparina ali, hein? Ali no SW Acho que a gente consegue passar direto Vambora, vai Tem outro ali na frente E ele mesmo pegou a lamparina, ó Boa O maluco é zica, mano Vou pegar a lamparina aqui Vou pegar a lamparina aqui Meu Deus do céu Que susto, Peg Ele já vai provavelmente pegar a próxima pista É do Dote fora aqui Boa, né? Boa, né? Boa, né? Pé, tinha que do lado Deve Deve Soltei aqui pra cacete, velho E aí? Tô jogando direitinho agora? Ou tamo, tamo jogando errado? Eu não sei se foi pra gente que esse cachorro latiu Eita porra, aí já já levantamos os corvos Chamo atenção pra cacete, velho Tá perto, tá suave, tá suave Esse jogo me deixa muito tenso, mano É o jogo que mais me deixa tenso de todos, velho Eu preciso me acostumar mais com ele Mas realmente, mano Você vê, quando eu joguei aquele contrato básico Toda hora você escuta barulho de tiro e tal Aqui não, velho Aqui você nem escuta barulho, tá ligado? Realmente, a chance de ter alguém por aqui também A galera joga muito no shield, velho Engraçado, mano Quando eu vejo o jogo Eu penso em ser mais simplista, sabe? De pegar as pistas aí e dar extract e tal Raramente comprar uma treta Mas aqui, ó Os caras, mano Usando até binóculo, velho Os caras tão usando binóculo, irmão Pera pra essa cabana aqui ainda Chegamos no pântano, assustador Rapaz, esse jogo é bem legal Bonito pra cacete, né, velho? Dá um medo essa porra Quatro Tô seguindo o maluco, velho Follow the leader Velho, quando você não sabe jogar um jogo O melhor jeito de aprender é assim, mano Você vai seguindo alguém Escutou essa aí? Escutei não Tira também? SE Tira não Meu Deus do céu, velho Maluco jogar com headset estourado no ouvido dele É, não dá pra viver essa neblina O da cabana, aliás, ficou mais perto, né? Mano, ó O cara vai sem matar nenhum bicho, velho Eu já sou do tipo que vou matando todos os bichos, mano Pra farmar XP, tá ligado? Maluco não, velho Vai na moralzinha, ó Ele quer jogar pelo objetivo, tá ligado? E eu como um bom ajudante Tô segurando a lamparina aqui, velho É nessa casa ou é atrás dela? Tardeala, gente, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Meio! Vamos sair fora, vamos sair fora Olha, velho, no facão é muito rápido pra matar esse maluco Tô ouvindo o passo do lubringuento lá, viu? Não tem um Vê, tá? Não tem uma frente Ative a MD De novo, de novo Bombal O maluquinho é bom, mano O maluquinho é bom, ele sabe jogar Eu gosto de jogar assim, com o maluco top Ele evitou todos os combates, velho Os cachorros Ai, como eu dei esses bichos Apesar que eu sou o homem do facão agora, mané Eu passo minha peixeira Sobe ninguém Tá ali no rancho, ó Tu quer campar ou tu quer pegar o boss? Ai, que arma você tem? Só o infield aqui, ó A gente consegue matar rápido até aí correr Mas você que sabe Então vambora, vamo pegar ele, vamo pegar ele Pô, o cara sabe até que arma mata o bicho rápido, mané Ele ainda veio falar que não sabe jogar É muito humilde É humildão Joguei com humildão aqui, mané A pergunta é Agora eu vou deixar a pergunta pros comentários A gente foi rápido E por isso que ele tá querendo já pegar o bicho logo Ou será que... Segue a boa Segue a boa Segue a boa Segue a boa oi mano, o maluco já pegou o machadão eu nunca matei esse bicho, não faço ideia não vou nem falar pra ele, porque ele vai ficar choteado comigo fida aqui, se precisar tô furo caraca, ela sabe até os atalhos caraca, ela sabe até os atalhos to pegando fogo não precisa carregar, não é importante matamos matamos acho que eu tinha dado um tiro não tem problema não, matamos um bicho mais rápido nossa, to muito feliz nunca tinha matado esse bicho a saída é que não tem mais pra ele a melhor armadilha aqui eu vou plantar terra nas outras portas patife tacou, emocionadíssimo não, safar não tem problema é que? não tem problema tá tranquilo? eu estou quase pulando Vamos lá, vamos lá. Táchou. Se precisar de munição, tem aqui, viu? Eu peguei um pouco. Beleza. Ah, depois que a gente pega a recompensa, que a gente não joga os caras através da parede, né? Esse jogo é muito tenso, mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Berg. A gente tem que ir para o sul, né? SE, a gente precisa ir. A gente precisa pegar e ir naquela direção ali, ó. Jogo bonito demais, meu Deus. Tem uma saída aqui, ó. Falta pouco, mano. Vambora. Vambora. O do sul tem uma saída ali, ó. Bora. É, eu passei. Vambora. Vambora. Que tensão do cacete, velho Querido, qual que é o seu nome? Não esquece de deixar o seu like, eu estou muito feliz Foi muito tranquilo essa vitória Estou muito empolgado Mas aí, matamos muito pouco Deixa eu ver quanto que a gente vai ganhar Creio que aquela minha que foi na loucura Vai me dar mais recompensas, né? Mas é meu segundo hunt que, mano, se dá bem, velho É a primeira vez que eu mato o açougueiro do mal O Butcher Mano, estou muito nervoso Mas foi bom, velho Nossa, foi muito bom isso, cuzão E agora, mano, qual que é o próximo passo? É sempre assim, eu vou, entro em duo Conversa com o cara, a gente se acerta e brilha É isso Esse é o objetivo do jogo Quer dizer, eu vou uma sola agora e garanto Não sei o que eu faço, mano, mas estou feliz Porque meu hunter subiu de nível E eu estou começando a pegar carinho por eles Agora a XP dá conta Quase bati nível 10 Liberei o kit de first stage Mais o conduite Que é uma skill Que vitória, jovens Estou nervoso ainda Estou nervoso Mas foi bom Olha, eu ganhei um boost de vida Que foda Que foda, velho Isso foi muito legal E vai ser pra você o bagulho Vai ser a conduite Nossa, moleque Eu posso pegar mais Qual que é essa aqui? Determination Nem quem faz Recovery Stamina Caguei isso aí Mano Temos o nosso segundo hunter O primeiro foi o Ever Irving McGuinness E agora o Ferran Lecran Os dois subiram de novo Mano, que da hora Começou Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E comentar aí Que ficou da hora Demorou E muito obrigado aí O maluco que eu não conheço Mas carregou Ele falou o nome dele Mas eu não entendi Aparece aqui de alguma maneira Last partner Antifan Muito obrigado Antifan Pela partida Foi irado Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se você quer mais Hunting Esse jogo é muito empolgante É nóis Um beijo Tchau